Olá, meu nome é Leandro, sou médico cardiologista, tenho 35 anos. A missão Covid começou a partir de uma inquietação, um incômodo, uma inconformidade que eu e os outros fundadores tínhamos. No dia 20 de março, quando a gente teve o nosso primeiro bate-papo, dali surgiu a ideia, talvez um pouco insana naquele momento, mas hoje super produtiva, de criar uma plataforma onde médicos voluntários pudessem atender de graça pacientes com sintomas da Covid-19. Ou seja, um projeto sem fins lucrativos, onde a gente tivesse um time de heróis médicos prontos ali para ajudar a atender essa população. A gente estava vendo muitos casos na Europa e na China, mas naquele momento bem enfático nas mídias, lá na Itália, pacientes superlotando os hospitais. Então, a gente pensou que se a gente conseguisse levar os médicos nas casas dos pacientes, a gente poderia, de alguma maneira, evitar idas desnecessárias de pacientes para o hospital. Naquela época, a gente já sabia que a grande maioria dos casos evoluiria de forma leve, de forma branda da doença. Então, a gente pensou que, dessa maneira, a gente conseguiria, de alguma forma, ajudar a combater a Covid-19 no nosso sistema de saúde. E aí, deu certo, a gente aproveitou a telemedicina. A telemedicina tinha sido autorizada e liberada semanas antes, em caráter de exceção, enquanto durasse a pandemia, e assim estamos até hoje. Então, a gente aproveitou essa inovação, que era algo que eu já estava estudando, me dedicando e que eu adoro, com o lado de solidariedade, voluntariado, que também é algo muito forte meu e dos outros fundadores, e agora de mais de 1.500 voluntários que estão na plataforma. A plataforma é missãocovid.com.br, então, o paciente que quiser conhecer a plataforma, está aberta ali para você conhecer, e tem muito conteúdo interessante, conteúdo de verdade. Se a pessoa tiver com sintomas da Covid-19, também entra, clica em paciente, faz o cadastro, muito breve, e ali já solicita um atendimento médico. Agora, se a gente tiver médicos também querendo fazer parte, nós estamos precisando de médicos nesse momento. O volume de pacientes está muito grande, e o nosso time de médicos não está mais grande, não está mais daquele tamanho como era antes. Então, a gente precisa de médicos, quem quiser, entra ali no botão médico, também em breve cadastro, e em breve, ou eu ou um time ali do suporte de relacionamento médico vai autorizar a entrada do médico. Qualquer especialista pode fazer parte, não precisa de uma especialidade. Temos dermatologistas, psiquiatras, temos patologistas fazendo parte desse projeto, então, todos somos bem-vindos, só precisa ter esse espírito voluntário e solidário. E o atendimento é feito pelo WhatsApp. Então, é uma videochamada de WhatsApp, a gente decidiu utilizar essa ferramenta, porque é a ferramenta mais democrática, a gente não precisa obrigar o paciente a ter que baixar um aplicativo, então, o WhatsApp hoje todo mundo tem. Então, ficou muito prático, e quanto mais simples, melhor. Então, ficou muito fácil, tanto para o médico, como para o usuário, e por isso o nosso projeto viralizou, e hoje a gente é o maior projeto do mundo no combate à Covid-19 por telemedicina. No começo da nossa jornada, lá no início da missão Covid, nós tínhamos um grande número de pessoas curiosas, e, enfim, que começavam a espirrar, simplesmente o espirro já era motivo de consulta. Então, naquela época, em torno de 50% dos atendimentos tinham a hipótese diagnóstica, segundo o médico, da Covid-19. Hoje, esse número está chegando na casa dos 75%, 80% dos pacientes que a gente atende na missão Covid, hoje em dia, tem como hipótese diagnóstica a Covid-19. Então, os pacientes, todo mundo nessa jornada tem ficado mais orientado, já está mais ciente de quais são os sintomas da Covid-19. No início, 15% dos pacientes que a gente atendia, a gente encaminhava para o pronto-socorro, para uma unidade presencial de saúde. Hoje, esse número baixou para em torno de 5%. Então, realmente, os pacientes estão mais conscientes também da doença, e já entendem que se tiver falta de ar, se tiver com um incômodo muito grande, se tiver somor lento, se desmaiar, esse paciente precisa ir para a unidade de saúde. Então, é muito infrequente. Hoje, por coincidência, mais cedo, eu atendi uma paciente que estava com muita falta de ar, já comecei a ligação percebendo que ela estava com essa falta de ar absurda, e ela me disse que ela sabia que ela precisava ir para o pronto-socorro, mas a mãe e a irmã dela já tinham ido e ficaram internadas, então ela estava com medo também de precisar de internação. Então, eu orientei ela da gravidade de paciente de 48 anos, jovem, não era nem uma paciente que estava em algum grupo de risco, ela não tinha nenhuma doença, não era obesa, e mesmo assim, a paciente com muita falta de ar, eu orientei ela da importância de ir para a unidade de saúde, e ela foi para a unidade de saúde, e eu estou falando com ela ainda até agora pelo WhatsApp. Então, mostra o real valor que a Missão Covid continua entregando para a nossa população brasileira, porque a partir do momento que ela falou com o médico, e o médico falou, você precisa ir, porque você já está com um quadro de pneumonia pela Covid-19, você já está há sete dias já com sintomas, ali ela teve realmente a noção de que ela tem um quadro grave e ela precisa ir para o hospital. Realmente, se você estiver com sintomas da Covid-19, febre, dor de cabeça, dor no corpo, corpo cansado, perdeu o olfato, esses são os sintomas mais típicos, entra na Missão Covid e a gente vai te atender, a gente vai te ajudar, segue a gente no Instagram, arroba Missão Covid, com certeza o médico vai conseguir te ajudar, obviamente, se você já estiver com muita falta de ar, ali já é um critério para você ir para o hospital. e aproveitar esse final de ano, pessoal, para a gente ter consciência de que a pandemia não passou, a gente continuar usando máscara, distanciamento um do outro, álcool em gel, evitar muita aglomeração, evitar encontrar as pessoas e ficar apertando a mão, dando beijo, eu sei que é um hábito, é um comportamento do dia a dia, a gente esquece, não controla, mas tentar sempre lembrar disso, para que as festas no final de ano não acabem sendo um momento de tristeza. E aí Legenda Adriana Zanotto